Música Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele, do seu santo monte, me responde, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção.